E aí Brasil, cá estou eu com um dos vídeos que vocês mais me pediram, mais me pedem, né? Tanto a galera do Instagram, quanto a galera aqui do YouTube, tem uma pessoa em especial que comentou em vários vídeos Eu não consegui achar até o comentário, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, ó Você comenta aqui, sou eu, que eu quero muito te encontrar e falar Tá aí o vídeo, você pediu, então eu trouxe aqui com muito carinho, espero que você e todos os demais gostem É um vídeo falando sobre curvaturas de cabelo, como identificar a nossa curvatura capilar Só que antes de continuarmos aqui com o vídeo, se ainda não for inscrito no canal, para tudo, ativa as notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu libero aqui pra vocês E a Gegê tá rosnando aqui de fundo, então assim, vocês vão estar ouvindo uns barulhinhos, é ela falando oi Pra ter uma noção de como é cada curvatura, a gente pode seguir essa tabelinha Que é muito fácil de encontrar, é só você pesquisar no Google, curvaturas de cabelo, tabela de curvaturas Que vai aparecer essa tabelinha, onde a gente identifica aí todos os tipos de cabelo Do 1 ao 4 Cada número tem letrinhas dentro dele, porque é a variação daquele tipo de cabelo Então a gente já começa com o cabelo tipo 1, que é o cabelo liso O cabelo tipo 1A é aquele liso mega escorrido, que tem o fio bem fininho O 1B é aquele liso que faz uma leve ondinha, sabe? Quando dá aquele opa e já volta É ele, e o fio dele tem uma espessura média E o 1C tem leves ondas e tem o fio mais grosso O cabelo tipo 2 é o cabelo ondulado O 2A tem a raiz lisa, ondas bem mais abertas O fio faz aquele formato de S E esse S, ele só começa a acontecer do meio da cabeça pra baixo, né? Até as pontas O 2B, a raiz continua lisa e as ondas são um pouco mais marcadas Já o 2C, a raiz continua lisa, porém as ondas começam bem mais aqui de cima E são mais marcadas Agora, o tipo 3, que são os cabelos cacheados O 3A, a raiz também é lisa, mas o cabelo forma um espiral Ele já começa a fazer aquela voltinha ali O 3B, o cabelo começa a cachear próximo da raiz E o cacho é bem mais fechado O 3C, o cabelo começa a cachear desde a raiz O que já dá aquele volumão E o fator encolhimento também aparece nesse momento Agora a gente vai pro tipo 4, que são os cabelos crespos Que é onde eu me encontro O cabelo 4A tem formato espiral e forma molinhas bem pequenininhas E esse é o meu tipo de cabelo Vou achar uma molinha aqui pra mostrar pra vocês Na verdade, é só botar a cabeça bem aqui na frente Que vocês vão identificar várias molinhas Ó, tá vendo como elas são fechadinhas? Esse é um cabelo 4A E aí o meu cabelo tem várias delas Tudo bem que o meu cabelo tem variações, né? Tem parte que não é 4A, que é outra Mas ele é predominantemente 4A Então quase toda a minha cabeça é 4A Já o cabelo 4B, ele tem um formato de zigue-zague Diferente do espiral Ele faz um formato assim, ó Mais, sabe? Mais abertinho Já o cabelo 4C, ele tem um formato bem fechadinho E não necessariamente tem definição Algumas pessoas com 4C apresentam definição E outras não Gente, cada cabelo é um cabelo Então por mais que você fale Olha, o meu é 4C O meu é 3A O meu é 2C Nunca vai ser igual de outra pessoa Exatamente igual Vai ter umas características semelhantes Vai dar pra identificar Mas cada cabelo é um cabelo E mais uma característica pra dizer Sobre o cabelo do tipo 4 Eu tenho que ficar aqui paparicando, né? Afinal de contas, é o tipo do meu cabelo E eu sou apaixonada por ele Os cabelos do tipo 4, cabelos crespos Tem um volumão maravilhoso A gente sofre um pouquinho com o fator encolhimento Principalmente pessoas com cabelo 4C Eu acho que 4C é o que mais encolhe Porém, a gente arrasa no volumão Nosso cabelo tem muito volume E eles são incríveis Todos os cabelos são incríveis Todos os cabelos têm a sua própria beleza e singularidade E a gente tem que estar aqui pra enaltecer mesmo cada um deles E se divertir com todas as possibilidades que a gente tem Com todos os nossos cabelos E mudar quando quiser mudar E fazer coisa diferente E usar e abusar de tudo isso A maioria das pessoas que me pedem ajuda Pra identificar o seu tipo de cabelo Estão passando pela transição capilar E aí eu já quero deixar aqui um recadinho super importante Que tá tudo bem você não conseguir identificar o tipo de curvatura do seu cabelo Durante a transição capilar Afinal de contas, o nosso cabelo ainda tá indefinido nesse momento E o fato das pontas estarem lisas Seguram o desenvolvimento do nosso fio natural Então passa pela transição Faz a Big Shop Dá um tempo pro seu cabelo crescer e se desenvolver E aí sim você vai conseguir identificar ele com maior certeza A gente precisa ter paciência, gente Eu sei que é difícil Mas a gente precisa ter paciência Saber qual é o seu tipo de curvatura Ajuda super na hora de cuidar do cabelo E investir em um produto Em saber exatamente o tratamento que o seu cabelo precisa Então usem e abusem da tabelinha E tenham uma boa noção de como é o seu cabelo De qual é a curvatura dele Espero ter ajudado E espero também que vocês tenham gostado do vídeo Beijão e até a próxima Tchau 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 Tchau